A sabatina foi realizada no espaço digital e transmitida pelas redes sociais da Associação Empresarial. Participaram os candidatos J.R. Dutra, da coligação Pato Branco Pode Mais, Fomir Sabe, da coligação Cuidar das Pessoas e Carlinhos Polazzo, da coligação Pato Branco de Todos Nós. O candidato Robson Cantu, da coligação Gente é Tudo Pra Gente, enviou uma correspondência justificando a ausência. Disse que em função da perda de um familiar na terça-feira, cancelou a agenda pública nesses dias. Ao todo, a entrevista teve quatro blocos com três perguntas comuns a todos a cada bloco. Os candidatos tiveram dois minutos para responder. Foram questionamentos enviados por associados ao site da entidade. O objetivo é dar conhecimento ao eleitor, dar subsídios para ele decidir. Aqueles que estão indecisos, aqueles que estão pensando em votar em branco, anular seu voto, é uma oportunidade para conhecer melhor os candidatos, conhecer as propostas deles, analisar aquele candidato que apresenta melhores propostas e melhores condições para administrar o município e assim decidir o seu voto.